Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos 20, versículo 7 Você já sentiu medo? Já esteve no beco sem saída? Os israelitas, junto com seu rei, estavam desesperados, sem saber o que fazer diante da ameaça do temido gigante Golias. Davi, um jovem pastorzinho de ovelhas, encarou o desafio de lutar contra ele. Ninguém acreditava em Davi. Ele contou ao rei Saul que Deus já o havia ajudado a matar animais ferozes. Então ele tinha certeza de que o mesmo aconteceria em relação àquele inimigo que afrontava o próprio Deus. Davi dispensou as vestimentas de guerra que o rei insistiu que ele usasse e foi ao encontro do gigante zombador com apenas uma tiradeira, cinco pedras e a confiança em Deus. Não foi por meio de suas forças ou pela destreza que venceu Golias, mas porque enfrentou o inimigo em nome do Senhor. Quantas vezes nos desesperamos diante de situações difíceis por acharmos que não há saída. Sentimos-nos pequenos demais para enfrentar os gigantescos problemas da vida. Se este é o seu caso no momento, deposite sua confiança em Deus, vá em frente e creia que ele o ajudará. Não é pela própria força nem pela proteção que seres humanos possam nos dar que teremos sucesso. Se lutarmos com o auxílio do Senhor, não há inimigo que possa nos resistir, mesmo que sejam gigantes. Tenha esperança! Tenha esperança!